Esse é o DJ Caio original, o moleque que comprou da nova geração Aê caralho, é o DJ Duarte, aê tá bom, é o moleque albedicado Deixado na cama de motel, olhando pras estrelas Vivi feliz em teu olhar, isso me fez apaixonar E quando você cai, 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 Se não existe vida fora da terra O universo é o desperdício de espaço Mas as estrelas apareceram na minha frente Quando eu recebi seu abraço Foi um tanto quanto muito mágico Entro no buraco negro só pra voltar E ver seu sorriso lá no passado fazendo Minha mente flutuar, mas sei lá Se existe vida fora da terra Disso eu não sei Mas eu quero aproveitar cada momento com você Porque a vida é sem replay Navegando no oceano dos seus olhos Tenho certeza que eu velejei Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Navegando no oceano dos seus olhos Tenho certeza que eu velejei Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Navegando no oceano dos seus olhos Tenho certeza que eu velejei Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Garota, você é inteira, estela, né? Estrela mais linda até a luz que cê tem Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto